Salve, salve rapaziada, mano Ih, menor Deve ter manhado a vela Fudeu É, moeu a vela, rapaziada Acabei de lavar ela Uma hora depois Apagar, quer ver? A vela tá manhada, rapaziada Vamos gravar um motovlogzinho, rapaziada Daquele bem raiz Né Dar um rolezinho aqui na city Só um rolezinho de quebrada mesmo, né? Que faz tempo que eu não dou esse rolezinho Vamos começar aqui por cima Não sei pra que que eu tô usando seta Isso aí, rapaziada Bora sair da toca um pouquinho, né? Buraco Vai dar um rolezinho Será que sai um grauzinho? Pegando intimidade já Fica bonitinha É assim que começa Olha aí, rapaziada Mano, se você não é inscrito aí, mano Se quiser fortalecer Já Já se inscreve Ative sininho das notificações, rapaziada Pra fortalecer E Eu já falei se inscrever Vai reforçar? Inscreva-se Mano, eu tô parecendo tiozão, velho Usando seta Ah, toma Vamos ver Vamos ver quantos minutos que eu dou um rolê Na cidade inteira Ah, porra Vai lá, tiazinha Mas é o desacato, né? Só não pode bater de frente com os homens, né? Se não é Se não é pauleira Mano, hoje é dia de domingo Rapaziada, tá tudo na igreja, mano E nós aqui, só o desacato Aêêêêêê Assim, vamos ver pra cima de mim, pelo amor de deus você tá doido? será que nós vamos ver? caralho mano, se eu não fosse o céu tá fechado, se tivesse que abastecer vambora ficou cheia caramelo 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 esse aí tá sendo o rolê ó vamos dar uma voltinha ali pra acabar o vídeo né porque é isso aí rapaziada mano, tô cheio de projetinho pra fazer nela tô com um monte de pensamento mano, nas minhas outras motos a única coisa que eu não vou colocar aqui que tinha nas minhas outras motos é a seta de 160 tá ligado? porque mano já tem a seta de ledzinho já né já saiu a da twister pra essas motos então não vou voltar no tempo não vou colocar de led mesmo tá ligado? é estiver ventando um pouquinho pra vocês rapaziada é porque tô com a viseira aberta né e a motinha tá no 12 pra vocês verem aí é igual mais ou menos projeto é meio quase o mesmo rapaziada deixar a moto do meu jeito tá ligado? setinha de de led que eu pôr apesar que seta de led é só estética né porque usar mesmo tem hora que eu não mano eu acostumei a usar tá ligado? passei a usar e agora já era mano comecei a usar o negócio e agora tá vendo? agora foi um milagre não ter usado mas isso aí quero lançar uma frente de 160 nela mas na frente também rapaziada acho que vai ficar top quero dar uma pulidinha no tanque dela eu quero deixar ela foda tá ligado? quero deixar ela novinha do jeito que eu sempre sonhei tá ligado? é vou deixar ela topzinha igual muita gente pergunta se eu pretendo ficar com ela pra sempre eu acho que não né rapaziada lógico que eu quero evoluir mano mas enquanto eu tiver com ela eu quero deixar ela do meu jeito quando for vender mano o próximo dono que que aproveite tá ligado? e é isso aí mano é um videozinho aí curto pra vocês e é isso aí rapaziada já deixa o like se inscreve no canal tamo junto valeu tchau e fui tchau tchau